Coração aberto, preso felicidade. Coração aberto, preso felicidade. Uma experiência absolutamente nova e transformadora. Eu senti uma grande leveza. Eu senti uma energia muito forte. Meu mestre está com mim e me dando energia. Ele traz muita felicidade, muita harmonia, muita paz, muita força. Além de ajudá-los, ajudar a sua linhagem, você recebe muita força. Conectado com o céu, com a terra, com a água, com o sol. E eu senti muito mais feliz e muito feliz. Para que a gente possa gerar mais amor e harmonia no mundo para todos. Como o nome diz, é uma libertação. É muito profundo e maravilhoso. Foi mágico. Fantástico. E gratidão. Eu tenho muita gratidão por esse dia e por esse momento. Namastê. 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 Felicidade. Felicidade. Coração aberto, pleno de felicidade. Coração aberto.